Ele disse durante o ano todo. Eu já memorizei todos os casos desde que cheguei no hospital. Não minta. Ah, isso é impossível. Não é não. E eu lembraria dos anteriores se tivesse visto. Isso é muito injusto. Mas você não sabe onde guardamos os arquivos desses casos. Não vai conseguir aprender. É uma brincadeira. Eu vou te mostrar os documentos. Eu vou buscar eles agora mesmo. Não se preocupe. Eu vou lá e trago um arquivo impresso pra você. Muito obrigado, Nasli. Sim, claro. Se eu posso essa tarde? Sim, eu tô disponível. Podemos sim. Pra mim tá ótimo. Tá bom, então. A gente se fala depois. Tenha um bom dia. Aham. E não é o doutor Tanju Korman? O famoso Tanju sentado aqui no corredor, desanimado e sem esperança. Aconteceu algo errado? O que foi? Ela não acordou. Uma das gêmeas não acordou. A gente tentou de tudo e não funcionou. Agora tô esperando a ressonância. E o Ali? Não teve alguma das suas ideias brilhantes? Ele já fez o melhor que poderia fazer. E quanto a Nasli? Se nem eu sei o que fazer direito. Acha mesmo que a Nasli vai saber? Não me refiro a isso. O Ali não é nada sem essa tal Nasli. Eu tô falando disso. É que... Você acha mesmo que eu não percebi? É ela que tem lidado com o Ali esse tempo todo. Ela tá fazendo ele se acostumar com o hospital, com as pessoas. Não seria estranho que eles ficassem juntos algum dia. Ela passa muito tempo com o Ali. O que eu quero dizer é o seguinte. O Ali é um inútil sem a Nasli ao lado dele. Faremos o seguinte. Fala com eles e peça aos dois para estudarem o caso juntos. Tá falando que o Ali vai se apoiar na Nasli? E vai achar um jeito de salvar a Arya? Isso mesmo. Eu tô falando disso. Porque o menino... É um fardo pra coitada da Nasli. E mesmo que não seja justo pra ela, as coisas vão dar certo. E a verdade é... Que o Ali é um inútil sem ela. Não tem nada que possamos fazer a respeito. Pensa sobre isso, tá bom? Combinado? Só peço. O Ali é um inútil sem a Nasli. O Ali é um inútil sem a Nasli. O Ali é um inútil sem a Nasli. Papai falou que não vai comprar outro sapato. Não se preocupe, a gente vai comprar no mês que vem. Eu não posso usar esse. Vai ter que usar. Você tem prova. As crianças... Falam de mim por causa do meu sapato. Já sei. Use meu sapato. Vamos ver. Vamos colocar isso pra calçar melhor. Vou dobrar aqui. E de novo. Agora com certeza vai ficar bom. Vamos calçar assim. Muito bem. Agora vamos colocar o outro. Deixa eu dobrar. Ótimo. Agora vamos colocar o outro. Me dá o pé. Pronto. Eu não quero ir pra escola hoje. Eu acho que não tem problema se eu não for um dia pra aula. Mas você ali tem prova. Então não pode se atrasar. Ah. A sua mochila. Um braço. Outro. Pronto. Não vai se atrasar, tá bom? Então? Não vai se atrasar. A CIDADE NO BRASIL 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 Melhoras Muito obrigada Vai ficar tudo bem, filha Minha vida Eu vou tentar te esquentar A área tem uma má formação No polígono de Willis A artéria cerebral média É mais estreita Do que o normal E não há sangue No cérebro dela Foi aqui que nós fizemos O bypass arterial O fluxo sanguíneo É muito baixo E o que vamos fazer? Operar outra vez? Ela acabou de sair De uma grande cirurgia O cérebro dela Ainda não se recuperou Ela poderia ter um derrame Se fizéssemos Alguém tem uma sugestão? Intravascular Intravascular? O que quer dizer? Não confia na ressonância? Não faremos Não, o Ali não quis dizer isso Ele quer colocar um estente Na artéria cerebral média? Sim, foi o que eu pensei É uma ótima ideia Podemos fazer isso agora Mas isso não se aplica só para o coração E para a carótida? Eu sei, mas também sei Que é algo incomum E temos que lembrar Que esse caso é incomum Desde o começo Infelizmente Eu não vejo outra opção Ferman? Vai reduzir o risco De um AVC Então faremos isso Ali? Muito bem Doutor Vefa Gostaria de ser meu assistente Na cirurgia? É claro Ótimo Então vamos Ali Depois você vai ficar com a Nasli Por que não salvou meu irmão? Como é? Por que não salvou meu irmão? Por que você falou isso? Ele era saudável E era bom Eu era um fardo para ele Do que você está falando ali? Quando Você me salvou Por que não salvou ele também? Ele merecia muito mais do que eu O meu irmão O meu irmão Ele era muito bondoso Ali Eu não pude salvar o seu irmão Quando cheguei Ele já estava E por que teve que ser ele? E eu sou um fardo para todo mundo Não é? De onde tirou essa ideia ali? Eu sempre soube, doutor Era óbvio Eu sei Só que às vezes eu me esqueço O que eu posso fazer sem a ajuda dos outros? Nada Ali, espera Sim, querida Eu estou tomando tudo o que você receitou Também estou aplicando as injeções pelas manhãs e as tardes E isso? Não se preocupe É claro que eu vou fazer Eu devo fazer isso até a fecundação? Tá bom Olá Posso te ligar depois? Tá ótimo Até mais O que estava fazendo? Está tudo bem? Eu estou bem É só uma dor Estava falando com a minha médica Com a sua médica? O que está doendo? É minha ginecologista, beleza É pessoal Ok Fala, o que foi? É que a construção já começou E eu vim te falar para você não dar nenhum xilique Bom Ótimo Boa sorte com isso Boa sorte com isso? Nada mais? Você Você Devia estar fazendo uma cena nesse momento Vamos Por que eu deveria fazer isso? Você já está decidida Eu sei que você vai fazer de qualquer jeito E eu vou acabar aceitando Já sabemos como é que isso funciona, né? Tanto faz, eu tenho uma reunião agora, tá? Eu tenho que ir Tchau, até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Viu como está fino? Agora olha o segmento horizontal A artéria cerebral média Eu ouvi muita coisa a seu respeito ali É um prazer trabalhar com você Com certeza não é para todos Nessa situação muitos ficariam nervosos Eu deixo eles nervosos? Por que acontece isso quando estão comigo? Porque você tem talento Não conseguem competir com você Os cirurgiões costumam se comparar entre si, mas Você não está nem em um nem dois passos, mas sim anos à frente deles Não liga para isso Deixa esses velhotes ficarem nervosos quantas vezes eles quiserem Mas eu não quero que fiquem nervosos Não quero continuar sendo um fardo para todo mundo Você acha que é um fardo para todo mundo? É para o doutor Adil Para o doutor Fermo Para Nasli Meu irmão Eles têm que falar duas vezes as coisas para eu conseguir entender E além disso, eles têm que fazer as coisas por mim porque eu não consigo fazer sozinho Olha só, eu vou ser sincera com você Pode ser um incômodo às vezes, mas toda relação tem dois lados E você, por outro lado, é uma inspiração para todos da equipe Você acha? Esse é um exemplo claro A área pode ser salva graças a você Tem vantagens e desvantagens Mas você não devia se preocupar com isso Tá bom, estamos no lugar certo Encerra o ar agora Ótimo Me dá mais contraste, por favor O fluxo deveria se normalizar nesse momento É a extremidade proximal da artéria O balão está danificado As ondas estão alteradas, o stent não vai aguentar Ela vai ter um AVC, eu vou tirar As ondas normalizaram Ela está estável A minha ideia não funcionou, não deu certo Eu sou um farto para todos, é isso que eu sou Está tudo bem, fique calmo Estamos de volta de onde partimos Você não arruinou nada Mas o cérebro dela precisa urgente de sangue E agora? Vamos perguntar para o Dr. Adil? Tudo bem, para ser um fardo para ele, né? Vamos lá encomodar ele Já chega, por favor, serve a minha irmã Precisa se acalmar Isso ainda não é possível, você acabou de sair de uma longa cirurgia E eu não posso arriscar que você contraia uma infecção Eu sei que a área precisa de mim Ada, eu entendo o que você está sentindo, por favor Você não entende Você sabe como é nos seus braços? Ou a sua mão? Consegue entender essa dor? Ela sempre estava bem do meu lado Éramos uma só Escutava a respiração dela E ela minha Mãe, fala alguma coisa Fica calma Quem sabe pela janela Será que pode ser? Elas nunca ficaram separadas uma da outra Eu não posso deixá-la sozinha agora que precisa de mim mais do que nunca Por favor, deixe-me vê-la Só quero vê-la Não, você não pode Eu sinto muito Tem que pensar em você primeiro Temos que examinar o seu coração para ver como ele está Um cateterismo cardíaco Precisa se preparar para isso Toma Isso tudo vai passar, filha Você vai ver Eu queria poder ajudar Mas... Já examinei tudo E a artéria não vai... Resistir ao estende O cérebro dela está faminto Mas não consegue se alimentar Ela dependia da irmã para isso Mas agora ela está sozinha O que vamos fazer? Não temos o que fazer A irmã vai ter que superar sozinha dessa vez Quanto tempo acha que ainda temos? Você sabe muito bem qual é a resposta Temos um problema Arya Nada Eu realizei a anjo, mas o coração dela não está bem É porque não podem ficar separados O cérebro é de uma e o coração é da outra Elas não podem se separar E o que faremos? Temos que nos reunir e buscar uma solução Não há outra forma de salvá-la Tem fluxo, mas o músculo do coração dela é muito fraco Entendi, vamos Doutora Jill É difícil ficar sozinho, né? Sim, é Mas as relações também são Agora eu entendo, doutor A gente tem que lutar por tudo na vida Na escola Pra ser médico Pra ser um homem Pra poder amar E também ser amado Eu vou ter que lutar muito pra conseguir isso Porque se eu não lutar, nada vai ter significado É assim mesmo, Arya É difícil Mas acredite Isso é muito melhor Do que ficar uma vida inteira sozinho Eu... Eu tenho que ajudar no caso dado Eu... Eu tenho que ajudar no caso dado De cérebro É... Infecções Baço Cérebro Cérebro unido Estômago Estômago Cadê o estômago? Eu... Eu não consigo nem me organizar O que você tá fazendo? Eu consegui O que? Um enxerto, vem ver O que é isso? É a nossa salvação Como pode ver Por fora isso parece apenas uma simples borracha, não é? Uhum Mas quando você abre... Taraaa Dá até pra escrever um livro Ridículo Você vai colar? Claro Mas olha Por que que você tá me julgando? Ele quer que a gente memorize Mais de mil casos em dois dias E o que você vai fazer se ele te pegar? Além disso, como você sabe que a prova vai ser escrita? Ela pode ser oral Mas o que você quer que eu faça? Eu estou desesperado e eu não sei o que fazer Eu ia falar para a gente sentar e estudar, mas ninguém consegue memorizar tudo tão rápido O Ali! Eu vou conversar com ele e eu vou perguntar Tá bom? Eu não sei, talvez ele dê uma pista, nos fale como fazer isso ou algo assim Isso mesmo, maravilha, ótima ideia, bem pensada Muito bom Reunião urgente, vamos O que? Você falou cinco mil? Amigo, o meu carro custa cinco mil, o que é isso? Não, não, não faça isso, não coloca tanto óleo Não precisa, por favor, não faça isso Pelo amor de Deus, só deixa o carro aí, tá? Deixa ele Eu vou sozinho e empurro o carro de volta Hoje à noite, eu vou buscar ele hoje à noite Não faça mais nada Tá bom, beleza? Eles são os ladrões Unes, tá tudo bem? É, eu tô bem Mas acho que eu vou ter que trocar de carro daqui a pouco Ah, é sério? Mas gosta tanto do seu É, eu sei Tem algo que eu possa fazer pra ajudar? Como que? Você vai trocar o câmbio do carro, Gullin? Não é isso? Eu... Eu não sei Vai consertar o motor, Gullin? Ou vai mandar construir uma peça nova pra colocar no meu carro? Para com isso Só falei pra te apoiar Tá bom, Gullin, mas não precisa fazer nada, tá? Certeza? Claro que sim Deixa que eu resolvo isso Obrigado Gullin, você... Espera Volta aqui Eu vou mesmo perder a cabeça Do que tá falando? O Gullin está me deixando louca Sempre que dá, ele discute comigo Isso vai acabar mal Não dá bola pra isso É o Gullin O carro dele tá todo quebrado Talvez ele esteja agindo estranho assim Porque tá pensando só nisso Mas eu já cheguei no meu limite Se ele continuar desse jeito, vamos terminar Não me importa se ele vai empurrar o carro sozinho hoje à noite Se você diz isso, por que você não termina com ele agora? Só lembre de uma coisa Que ficar sozinha não é legal É algo insuportável Você que decide Tá bom Até logo Até logo O ventrículo está estreito e muito longo Nós esperávamos uma melhora depois da operação Mas o coração dela nem está bombeando direito Não tá fazendo sentido Não fizemos a operação pra isso A sobrecarga do coração deveria diminuir O coração dela está muito pior do que esperávamos Já que o coração da Arya fazia o trabalho Não podíamos saber isso O que vamos fazer agora? Podemos fazer um transplante, mas... Nós não encontraríamos um doador a tempo A Ada não pode esperar mais Não podemos fazer nada Como assim? Devemos esperar que as duas morram? Olha, deve ter algum jeito Tem um jeito Nós temos um coração perfeito pra Ada Ali Espera, espera Transplantar o coração da Arya pra Ada? Elas são monozigóticas Elas se complementam A Arya não está morta Ela ainda está viva Ela está em coma O coração dela ainda bate Ela não está reagindo E ainda... Não sabemos Como fazer o sangue fluir novamente no cérebro dela Não consigo acreditar que você sugereu algo assim Por favor, todos se acalmem Talvez o Ali não quis dizer que ela deve morrer Pode explicar, por favor Eu pensei que ela poderia salvar a irmã doando seu coração Escutem Hoje falei com o Dr. Adil sobre isso Já sabemos quanto tempo de vida ela tem Não tem como ela viver desse jeito Para, já chega disso Um dia, Tanju É o que eu preciso A Arya pode sobreviver até de noite ou não Tanju, eu também não quero tirar o coração da Arya Mas temos a oportunidade de salvar uma das irmãs Então tem que falar com a mãe Isso não vai acontecer Não vamos matar uma para poder salvar a outra Tanju Já disse para parar É a minha área, minhas pacientes e minha decisão Isso não vai acontecer E sobre a entrada, podemos construir nesse lugar, né? Senhorita Beliz, olá, como está? Tem um minuto? É muito importante Claro, eu já volto Bom Nós conversamos ontem E você me disse que faria o que quer que eu te pedisse, Beliz Isso Eu preciso da sua ajuda agora Uma das gêmeas está em coma E não existe a atividade cerebral E poderíamos salvar a sua irmã com seu coração O Tanju não autoriza E eu preciso que fale com ele Que você o convença Nós não temos mais tempo Tá bom Eu vou fazer o que eu puder Muito obrigado Eu volto em breve, por favor, continuem Ali Eu vou te fazer uma pergunta Digamos que Fosse a Ada ou a Arya Ou seja Elas estão nas mesmas condições Mas só podemos salvar uma delas duas Qual você escolheria? Qual é a mais fraca? Qual é um fardo para a irmã? Eu escolho outra Eu não acho que você quer dizer mesmo isso O que está acontecendo com você? É o que a ciência diz Uma dessas tangerinas Está estragada E se ela fica perto da outra Ela vai estragar também Não Olha Essa parte aqui ainda não está madura Se colocá-las juntas Vai fazer essa amadurecer e não apodrecer Isso quer dizer que ela vai melhorar? Isso não é verdade Vai apodrecer Em uma relação elas têm que ser iguais Senão No futuro Terão problemas O que você quer dizer? Às vezes Eu não consigo te entender ali É porque você é bondosa Não pensa em você primeiro E, claro A tangerina boa É sua Pega E apodre minha É o nosso regulamento Você quer que eu te lembre? Do que é que você está falando? Parece que você esqueceu A sua responsabilidade É primeiramente salvar a vida de um paciente Se tem alguma possibilidade de fazer isso Beliz E transferir os médicos Que não cumprem com as suas responsabilidades É o meu trabalho, Tanju Então quer dizer que estou sendo ameaçado Pela namorada do médico Com quem acabei de discutir Veja como quiser São minhas pacientes, Beliz E lembre-se que esse hospital é meu Eu não quero esfregar isso na sua cara Mas eu vou ter que ser autoritária Eu posso abrir uma investigação Por entregar informações falsas Aos parentes dos pacientes Eu não gostaria Mas eu posso fazer isso Eu não vou acusar nem o Ferma E nem os residentes Só você será exposto Agora não se trata da vida dos pacientes É a sua carreira que está em jogo Então pensa direito No que vai fazer sobre as gêmeas Espero que tenha um ótimo dia E aí? Ele vai fazer? Ele vai fazer Você tem certeza? Ele disse claramente que fará Você tem certeza? Eu conheço muito bem Ferma Ele vai fazer, acredita Eu agradeço muito Escuta Eu sei bem que você não fica feliz De realizar essa operação Você está chateado Mas você tem que fazer isso Não existe nenhuma outra maneira Agora estamos mesmo Num relacionamento Vem aqui Muito obrigado Até mais tarde Até Até mais Tchau 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 Doutor Tanju Tchau 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 E nós só temos a certeza de uma coisa. A Ada não vai conseguir viver com esse coração por muito tempo. Pensamos em transplantar o coração da Arya para a Ada. Está querendo que eu escolha uma entre poder salvar uma ou não salvar nenhuma delas, é isso? Como pode fazer isso com uma mãe? Não imagino o quanto eu queria poder salvar as duas, mas infelizmente nós não podemos. Me desculpa, mas eu sinto muito. Ali, vem. Não podemos esperar. Talvez ela acorde. Diga que é possível. Lamento. O coração da Arya... Ele não vai aguentar. Não temos tempo. Por quê? Meu Deus. Mas... A Arya... vai sofrer muito com este processo. Só temos que desligar o respirador. E ao desconectar do que a mantém viva, entrará em um sono profundo. Ela não sentirá nada. Ela não sentir bem... Tira para mim dizer o que eu me faz. Diga que o levo, você está場 com lei e não distracted por todos os inimigos. A Arya e a Ivanya não conseguiu passada pelo minimo de sua Grace. Não, eu não posso fazer isso, não. Não. Senhora, acredite, se a Arya estivesse consciente, ela faria de tudo para poder salvar a irmã. É verdade. Mas com uma condição. Não contem para a Arya. Mas ela vai sentir. Eu só vou falar que a Arya está morta, mas não que ela morreu para dar o coração para ela e para salvá-la. Ela nunca vai me perdoar. Prometo. Como a senhora quiser. Vem, rapaz. Eu sou o meu filho. 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 Minha filha Minha pequena Aira me perdoa Perdoa, mamãe Por favor Por favor Tia, bumbina